Música Sejam muito bem-vindos a mais um Músicos Essenciais. Olha só, o programa de hoje super especial, afinal estamos no mês dos pais. E não podia deixar de homenagear aos papais e nós temos aqui um pai e um filho que são grandes músicos aí, referência da nossa música brasileira. Estou aqui com o Carlos Bala. Alô moçada, grande abraço, maior prazer estar aqui. E Thiago Gomes. Fala galera, prazer estar aqui. É isso aí, estou aqui com esses dois bateras, pai e filho. Tchau, tchau. 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 Eu já quero saber logo de cara como que foi que isso aconteceu na sua vida. Tchau, tchau, tchau. 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 porque tinha a coisa da referência do meu pai. Que referência, diga-se de passagem. Mas até quando eu não tinha ideia dessa grandiosidade. Da magnitude? É, já era uma coisa meio óbvia. E é isso, mas existiu o momento que eu falei, não, vou ser profissional. Sim, tem que ter aquela decisão. Legal, gosto de tocar, mas vou encarar com uma profissão e vou tentar fazer o melhor que eu posso. Ô Bala, agora me fala uma coisa. Acho que antigamente se vivia melhor de música. Você concorda com isso ou não? Não, eu acho que o tempo mudou, as coisas mudaram, as perspectivas mudaram, a tecnologia mudou. Na minha época não tinha videocassete. Era bem inacessível. Hoje é muito, eu acho mais fácil para tocar, para viver de música. Aí depende da dedicação, só isso. Mas eu acho que não muda muito, não. Da minha época para cá, eu só acho que o número de músicos aumentou, mas o mercado também aumentou. Então... Eu costumo dizer que a música é muito generosa, né? Tem espaço para todo mundo. Sim, eu também. Eu também, porque... Caramba, eu tenho quase... Tenho mais de 40, quase 50 anos de estrada e o telefone ainda toca. Eu não posso reclamar. De jeito nenhum. Que maravilha. Mas quando eu digo talvez viver, eu digo no sentido... Justamente por causa dessa alta demanda, eu não sei se de repente... Por exemplo, teve uma galera que viveu muito bem de Conexos, por exemplo. Hoje o Conexos já diminuiu muito a porcentagem, a questão de divisões. Eu mesmo recebo pouquíssimo. Você recebe legal ou não? Não, cara. Porque, inclusive, eu acho que a coisa do estúdio mudou, né? A coisa da gravação... É, e o streaming também, né? É, eu acho que, por exemplo, o meu pai... Me corri se eu estiver errado, pai. Mas ele viveu numa época onde você tinha uma carreira em que ela se baseava muito nas coisas que você gravava. Então as pessoas te conheciam pelo que você gravou. Hoje a galera me conhece de uma outra forma. Não é exatamente pelo que eu gravei. Mas até mais pelo que eu postei, eu deixei de postar. As pessoas me conhecem mais por conta disso. Eu lembro que eu comecei a... A galera começou a entrar mais em contato, assim. Na época que eu comecei a postar mais vídeos no YouTube, comecei a ter um canal no YouTube e tal. E, consequentemente... Aliás, um canal muito legal, né? Que você fez a... É, pô! Como é que é? Drum Cams. Drum Cams, muito bom. E aí, vinculado a um programa de TV que eu comecei a fazer, né? Na época no Raul Gil. Mas eu acho que na época do meu pai tinha essa coisa do estúdio, né? Sim. Dos artistas... Parece que dava um outro respeito, né? É, eu não sei. Assim, eu acho que era uma outra forma de você... Das pessoas te conhecerem, assim, de... Até profissionalmente, no meio, no mercado de música, mas também pelas pessoas que não necessariamente eram músicas. Sim. Você pegou toda essa evolução, né? Do momento de não ter nada e agora tendo tudo, né? É, pois é. Agora eu tenho que aprender como é que posto alguma coisa, entendeu? Eu tenho que ter disposição para isso. Estou pedindo ajuda. Agora tem duas pessoas que estão tomando conta disso. A Lúcia e o Fernando. que agora eles vão administrar essa história da internet, porque eu sou muito preguiçoso para isso, entendeu? Quer dizer, eu ainda estou naquela época de esperar o telefone tocar e já realizei. Caramba, não é por aí. Agora o mundo mudou. A gente tem que mostrar a cara, tem que estar presente, tem que entrar na internet, tem que fazer contato, tem que responder, etc e tal. Então, é uma situação nova para mim, entendeu? Então, coincide com... O que eu estou achando ótimo é que tudo isso coincide com o meu começar de novo. Sim. Que isso teve... A partida foi a minha vinda para cá em dezembro do ano passado. Então, é isso aí. Estou disposto. Vamos embora. Pô, tem... Tem ainda, tem muito som para fazer. Tem muita coisa para aprender e muito som para fazer. Então, vamos embora. Que maravilha. Isso aí. Como que foi a hora que você percebeu, que você falou, caramba, meu filho vai ser músico? Ou para você também sempre foi tão claro quanto para ele que ele ia ser músico? E batera também, né? Olha só, tem uma particularidade aí. Quando eu separei da mãe do Tiago, o Tiago tinha menos de três anos. Ah, ele era bem novo. Ele, quando, entre um ano e meio e dois anos, ele já era... Ele via a batera e ficava maluco. Já era a batera. Então, ele entrava no quarto, de repente, toque, 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 toque. O cara via, ele via gateando, ele via de qualquer jeito, ele tinha que sentar naquela batera. Ali eu percebi, porque, olha só, Rafa, eu nunca dei aula para o Tiago. O Tiago, o que está acontecendo com ele hoje e que vem acontecendo nos últimos tempos, isso, a tendência a crescer, tudo o mérito dele, porque nós estávamos à distância. Ele foi para Salvador e eu estava no Rio de Janeiro. Ele, criancinha. Mas tem uma cena que eu gosto de lembrar. Ele tinha aproximadamente dois anos e eu fui tocar em Búzios e levei ele. Fui tocar com ele e o Delmiro numa pousada do Bruce Henry, que é um baixista em inglês que mora lá no Rio de Janeiro. Aí, o Tiago sentou uma hora na bateria e, atrás da bateria, tinha uma janela. Começou a juntar um povo e o Tiago... Ele não alcançou... A perninha está pendurada lá. O cara tinha dois anos. Pá, pá, pá. Mas já era a marreta. Pá, 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 pá. Aí, de repente, olha o garotinho, pá, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí, chegou uma hora que eu falei... Tiago, agora o papai vai tocar. Dá licença aí. Aquele que tinha que ser ensaio. Se não tinha ensaio. A gente tinha que passar alguma coisa. Dá licença um pouquinho. Aí, tira ele lá. Ele já meio que o cara feio, tudo bem. Pá, não sei o quê. E o povo foi embora. E a gente está tocando lá, pá, não sei o quê. Aí, fecha a janela, abre a janela. De repente, para o um, para o dois, para o três. Aí, uma meia dúzia. Não é ele, não é ele. Cadê ele? Eu falei que tinha um garotinho tocando aí. Eu falei, pô, será que eu vou ter que ir embora? Entendeu? Então, o resultado. Você perdeu uma giga com o cara lá em Búzios, velho. É, tudo começou aí. Aí, eu fico sabendo o quê... Aí, ele vai de férias para ficar comigo lá. Aí, entrava no meu cafofo e, com licença, nunca mais eu entrava lá. Porque, pô, eu estava o dia inteiro. E aí, eu queria sugerir alguma coisa. Olha, engraçado. Tiago teve aula de bateria, mas não comigo. Ele foi muito bem encaminhado lá pela Ufiba. Antes, teve um conservatório. É, tinha um conservatório que eu passei duas fases, assim. Então. Mas, ele nunca me perguntou nada e eu nunca falei nada, para não forçar a barra. Porque eu tinha na cabeça... Na minha época de criança, eu ouvia falar de histórias das pessoas que tinham mais... que tinham um poder aquisitivo maior, forçavam os filhos a tocarem piano, por exemplo. Comprava aquele super piano e as crianças tinham que... Eram forçadas a tocar porque fazia parte daquele negócio da aristocracia. Tinha que tocar, tinha que tocar. E, resultado, poucos foram adiante. E nada que é forçado para mim. Entendeu? E eu deixei só dando linha, só dando linha. E o moleque está indo. Aí, eu chegava perto para ver se ele ia perguntar alguma coisa. Ele já sentava... Ele já vinha, já chegava com o set list dele. Então, não adiantava apresentar play along. Eu falava, toca isso, toca aquilo. Olha o samba. Nunca mostrei nada. O Tiago me conhece pelas... Ele é um que me conhece pelos discos. Entende? Então, hoje, mais uma vez, ficou provado isso porque foi a primeira vez. Aliás, nós vamos falar disso no decorrer, mas hoje foi uma situação super especial porque, pela primeira vez, de fato, nós tocamos graças ao nosso amigo Rafa. Obrigado, meu irmão. Que maravilha. Que isso. Eu fico muito feliz de poder proporcionar uma parada dessa. Super importante. E, para mim, é muito louco porque... Eu sempre falei muito para ele. Eu gosto mais das coisas que você gravou do que das coisas que você ouve. Meu irmão... Bem interessante isso, inclusive. Meu irmão, por exemplo, ele tem um gosto musical muito mais parecido com o meu pai do que eu. Às vezes, eles vão conversar de música e eu fico completamente... Out, né? Boiando, assim. Porque eles têm um gosto parecido. Então, eu... E isso se deve muito também à família da minha mãe. Assim, a gente ouvia muito MPB em casa. Então, era uma coisa que eu tinha contato muito próximo. Então, quando eu chegava para estudar na casa dele, eu tinha um set list do Djavan, por exemplo, de vários discos diferentes. Então, eu pegava aquela maçaroca de disco e eu escolhia as músicas que eu gostava de cada disco e fazia um set list. E aí eu saía tocando as coisas que eu gostava. E era engraçado, porque ele já me falou isso, de ver chegar lá para estudar e ter um set list do Djavan, que, sei lá, 30 músicas, cada música é de um disco diferente. Então, tipo assim, tem essa coisa da referência, mas, ao mesmo tempo, não tem a coisa didática, assim. Ele nunca parou para me ensinar um paradido, por exemplo. Uma coisa que eu falo muito com as pessoas é que, para não dizer que ele nunca me deu aula de música, a gente teve, em vários momentos de férias, ele pegar uma música e falar qual é a fórmula de compasso dessa música. Isso, para mim, foi uma aula gigantesca. E foi uma aula de música, foi uma aula de batera. Pô, essa tal... Aí ele colocava, não entendia, ele disse, não, conta sim e tal. Mas nunca para chegar tecnicamente e resolver alguma coisa. Ligava para ele, às vezes, pai, pô, me tira uma dúvida de tal música. Mas essa explicação também nunca era baterística. Era sempre uma coisa musical. Mas isso depois de adulto, né? Sim. Ele já profissional. Já trabalhando. Aí as perguntas começaram. Mas é isso, assim, foi uma coisa muito louca, assim, muito peculiar, porque as pessoas acham que... Pô, mas aí é fácil, pô. Você teve um professor maravilhoso em casa. Mas eu vou te falar que eu acho muito interessante essa maneira que você conduziu, que é mais ou menos a maneira que eu, minha esposa e a gente conduz também. As nossas filhas, elas têm black, né? Então elas chamam muito a atenção e elas já têm uma veia artística muito forte. Só que a gente... Aí todo mundo fica, aí vocês precisam levar essas mulheres numa agência e não sei o que vocês estão perdendo. Não. A gente quer deixar elas muito à vontade, elas fazerem as escolhas delas, sacou? Eu não sei o que vai ser. Elas são muito musicais e têm um lance muito artístico, assim. Mas a gente deixa elas muito à vontade. Eu concordo totalmente, assim, com essa visão. É, eu acho que os sabidos dizem tudo a seu tempo, né? Sim. Nós temos alguns exemplos de músicos fantásticos, geniais, que, na minha maneira de ver, eles perderam um pouco da infância. Por exemplo, Tony Royston, quando eu vi a primeira vez, ele tinha 12 anos. Ah, aquele vídeo é sensacional, né? É, ele fazia muito seguro, falando... Agora, vou prestar uma homenagem, vou fazer um solo em homenagem ao Tony Williams, não sei o que mais, quebrando tudo. Mas aí, tempos depois, rolou um encontro ou um projeto de um vídeo que se chama Common Ground, que aí é gerações diferentes. Billy Cobham, Dennis Chambers, Tony Royston. E, no final do vídeo, alguém fala... Você fica perguntando que mensagem um daria para o outro. Aí, perguntaram para o Dennis a respeito do Tony Royston. Ele falou, é bom não perder a infância, é bom aproveitar o tempo da infância, porque, porra, ele viu o garoto novinho, né? E o pai... Eu acho que o Chambers passou por isso também. Agora, eu não acho isso... As crianças se desenvolvem muito rápido, não é? Quando, com esse incentivo... Só que eu acho que, às vezes, tem um pouco de exagero nisso. Então, eu tive muita calma com isso. Com relação ao Tiago, hoje eu fico feliz pra caramba de vê-lo tocar. Hoje foi super especial, porque ver ele tocar é uma coisa. Agora, tocar junto é outra coisa, né? Como a gente nunca tinha feito... Porra, só felicidade. Agora, tudo no tempo dele, ele escolheu o que fazer, que caminho seguir. Eu só lembro de uma pergunta, quando ele resolveu trancar a universidade. Ele estava fazendo música na Ufiba e começou a fazer gig lá em Salvador. Aí, uma hora, ele me perguntou... Pai, é o seguinte, o que é que você acha? Eu vou trancar? Eu já tinha trancado. Eu falei, segue seu coração. Não vou falar pra ele da dificuldade do músico, que sempre existiu e vai continuar a existir. Vai, não tem jeito. Então, eu não me prendo por isso. Dificuldade eu passo até hoje e já estou acostumado com isso. Há um preço, quando você trabalha com arte, há um preço. Então, eu tive chance de ter estabilidade, por exemplo, e resolvi abrir mão disso pra seguir como freelancer e não me arrependo, entendeu? Então, o moleque está aí apresentando um assunto super variado. É um cara que toca qualquer... Toca de tudo! Aquilo do Raul Gil, por exemplo, eu acho que foi uma das escolas pra ele, banda de baile. Ele seguiu o caminho que eu segui numa outra situação. Isso foi muito louco, né, pai? Porque quando as coisas iam acontecendo, eu contava pra ele, pô, entrei numa banda de baile. Pô, bicho, isso aconteceu comigo há não sei quantos anos atrás. Pô, entrei num programa de TV. Ele, pô, isso aconteceu comigo. A gente... A trajetória, né? É, foi muito louco isso, porque a gente compartilhou de uma certa... Houve, assim, coincidências. Por exemplo, eu comecei tocando baile. Eu não tive professor de bateria. Nunca. Era isso que eu ia te perguntar. Como que aconteceu? Quando eu cheguei em São Paulo, até tentei, mas não deu certo. Mas eu sou completamente autodidata. Agora chegou uma hora que eu tive aula de solfejo rítmico. E aí entrei pra uma banda de música. Aí, tudo bem, é uma história longa pra caramba. Mas o perfil é muito parecido, porque eu comecei tocando baile. Tá bom. Quando eu vim pra São Paulo, no final de 77, um ano e meio, já tive chance de fazer uma substituição no programa do Bolinha, que era um programa de televisão. E aquilo me abriu porta, porque ali conheci um guitarrista, que foi o primeiro cara, Toninho Guizzi, que me levou... Aliás, vou voltar a tocar com ele agora, porque não encontramos desde que eu cheguei. Tocamos muito naquela época lá, eu saí daqui em 85. Bom, ele foi o primeiro cara que me levou pra estúdio. Aí, portas se abriram por causa daquele programa de televisão. Outro programa que eu passei, programa de calouros, eu fui indicado pra fazer uma substituição, Miltinho, sabe o Miltinho do Jô? Do Jô. Então, é chato a gente falar isso. Pô, Rubira, do Jô, parece que o cara é um artigo que pertence àquela marca. Não é beleza. É, não é. Não é isso. Mas é que acaba ficando uma referência, né? É, uma referência. Só pras pessoas identificarem. Bom, eu tinha que fazer uma substituição durante um mês, era um mês de férias, lá e no Oba-Oba, que era uma casa do Sargentelli, que ficava na Paulista. Isso aí foi uma escola. Bom, o tempo passou, eu fiz, tive que passar por um teste, né? Que foi um negócio sensacional. Saí dali com enxaqueca, né? Porque foi um negócio... Quando eu conto, hoje parece engraçado, mas eu... Quando você comenta, porra, programa de calouros, há um desdém na maioria dos músicos. Porra, mas programa de calouros... Precisa ver a banda que estava lá, que não aparecia. Só tinha cascudo ali. Imagino. Só o medalhão. Quando eu cheguei naquela situação para fazer aquela substituição, eu já fiquei com medo de cara. Era uma big band, era quase uma big band. Puta sessão de metade. Ou, enfim, passei pelos testes, fiz aquilo lá, não sei o quê, tudo bem. O tempo passou, isso, para fazer uma relação com o histórico do Tiago. O programa do Gugu, primeiro, quando aconteceu, Gugu no SBT, era o bala na bateria da orquestra. Uau! Eu estreei aquele programa. Agora, a loucura veio pouco tempo depois, porque na quinta era o seguinte, o programa era ao vivo no sábado, três horas de programa e duas... Era um negócio, era uma grana legal, era um contrato, carteira assinada, aquele negócio bonito. Aquela coisa que, para o Morco, já é... Assistência médica para a família, era uma beleza. Bom, enfim, está bom. Aí, eu fui fazer um sub no Raul Seixas. Aí eu vi, naquele show, eu pirei, né? Porque, pô, tinha uma super banda, estava Pedro Ivo Lunardi, Belias, guitarra, tinha um... Miguel Sidras era o cara que dirigia, tinha uma banda Valmir Gil, tinha uma sessão de metais. Fiquei empolgadão. Aí me convidaram para atacar com o cara. Só se eu fosse tocar com o Raul, eu tinha que parar. Ia parar o SBT. Perdi. No quinto programa, eu larguei para seguir o que eu faço até hoje, entendeu? Meu compadre Bira, na época, foi o cara que me indicou para a orquestra do Gugu, o Bira... Do Jô. Bira do Jô. O Bira é meu compadre, mas compadre de verdade. Eu sou padrinho do filho dele mais novo. Que demais. E ele ficou, na época, ele ficou chapadão. Ele falou, pô, meu compadre, você vai largar isso aqui, pô, essa segurança. Tá bom. Só que é o seguinte, nós saímos de cara, nós tínhamos 14 shows para fazer. Saímos para o Nordeste. Falei, oba, isso é... O começo já vai ser com 10. No quarto show, o cara ficou doente. Caramba, velho. Aí eu voltei para casa com quatro shows no bolso. Aí falei para a mãe do meu filho mais velho, que nós vamos falar dele depois. Meu filho mais velho é formado em cinema, trabalha com publicidade. Mas faz música eletrônica também. Está lançando agora um... Já não se chama mais CD, né? É, o EP. EP, tudo eletrônico. Ele programa bem, batera. Que demais. É lindo, não sei o quê. Aí eu volto para casa, ele pequenininho, eu volto para casa, falei para a mãe dele. Eliane, deu tudo errado. Deu tudo errado. Meu, o cara ficou... O cara teve... Uma vida de gig, né? O cara teve apatite, bicho. O contratante, nós não sabíamos. E foi num ginásio com 7.500 pessoas. Eu tenho um pânico de multidão, até hoje, por causa disso. Caramba. Porque destruíram tudo. Tudo, som, luz, instrumentos no palco. Porque ele não foi no show. Não. A primeira música, ele caiu no palco. Ah, ele apagou. Apagou. Caramba. Já direto para a ambulância. E pá, foi embora. E aquela multidão... O guitarrista chama Tony Elzanar. Nunca mais viu o Tony, espero que ele esteja muito bem. O Tony continuou cantando. Sabia tudo, o Raul. Cantando, tiraram ele do palco e ninguém sabia o que estava acontecendo. E a gente continuou. A primeira lata foi na testa do Tony. Ele entrou em pânico e nós também. E agora eu... Imagina 7.500 pessoas. De repente... O multicabo. Alguém arrancou o multicabo. Acabou o som. Pá! Ficou aquele som no palco. Meu Deus do céu, velho. Vixe, loucura. Para resumir. Voltei para casa. Falei para a mãe do João. Falei... Aquela notícia maravilhosa. Deu tudo errado. A gig caiu. Ela falou para mim... Você acredita no que você faz. Então, vai dar tudo certo. Que demais, hein? Dez dias depois, eu estava tocando com o Loboges. Que demais. E daí partiu e até... Aí foi para a estrada de meia. Não, aí começou a vida de freelancer mesmo, entendeu? Mas aquela segurança, eu larguei. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz, entendeu? Porque foi uma loucura. Caramba, caramba. Ô, Bala, mas é o seguinte. Você não aconselha ninguém. Eu também não. Eu imagino que você também não. Mas a gente não nasceu para ficar preso, né, velho? Pois é. Eu gosto... Não tem jeito, né? Não. Pô, estou com 65 anos. Quase 50 anos de estrada. Eu acostumei com o fio da Navalny. É. Imagina. Uma coisa é você ter um recomeço, reinício, seja o nome que você quiser dar. Mas você começar tudo de novo com 65 anos, no mínimo tem que ter coragem, né? Agora, esse cara já vinha me cobrando. Meu filho mais velho também já vinha. O Joãozinho, pai, porque em 2010 eu voltei para Maceió. Eu fiquei 27 anos no Rio, 9 anos em São Paulo, mudei para o Rio em 85 e fiquei até 2010. Eu voltei para Maceió. Os dois ficavam... Aí, uma hora, rolou um cabo de guerra, porque não, você fica na minha casa, não, você fica na minha casa, porque tinha sentido o que eles estavam querendo. Além de estar perto deles, aqui eu tinha mais campo de... Exatamente. Enfim. Mas eu dei sorte, porque quando eu voltei para Maceió, eu estava com a Simone, três meses depois, fui dispensado, porque a logística era muito difícil, de Maceió. Bom, enfim, mas não teve nenhum mal-estar, ela mandou um puto e-mail lindo para caramba. E o final do e-mail foi assim, Bala, esse é o meu e-mail pessoal, qualquer coisa, mande uma bombada. Isso não é uma forma legal de sair daqui. E depois ainda me pediram opinião para o garoto que entrou, Cristiano Galvão, que é um cara super talentoso, que eu tinha conhecido há pouco tempo, numa homenagem a um amigo nosso que faleceu lá no Rio. Porra, aí me perguntaram a respeito, eu acho que ele nem sabe disso, porque isso foi a produção, a produtora, que é minha amiga Marília. Bala, tem um garoto aí que vai entrar, o que é que você acha? Eu falei, o que é que eu acho? Nota 10, tiro na mosca, está tudo certo, esse menino vai se dar bem. Eu acho que ele está até hoje. É, ele está lá até hoje. Então, porra, tudo aconteceu no momento certo. Então, e os meninos vêm, vêm. Aí, pouco tempo depois, pintam o Djavan de novo, em 2012, final de 2011 para 2012. Aí, eu morando no Baldeário, perto do meu irmão, porque o mais velho morreu, meus pais morreram, estou perto do meu irmão ali, os meninos estão à distância, mas a gente sempre falava, falava com o Tiago, falava com o João, não sei o que mais, mas eles sentiam a minha falta, a minha presença. E só encontramos, olha só, porque dois filhos de dois casamentos, um está em Salvador, o outro está em São Paulo e eu estou no Rio. Encontramos em Maceió, se não me engano, uma vez todo mundo. É, a gente se encontrou uma vez no Rio. Uma vez no Rio. No Rio, é. E uma vez em Maceió. Caramba! Aí, isso é outra coisa legal que está acontecendo. Agora, nós estamos perto. Mesmo que a gente não encontre... O João está em São Paulo também? Ele mora aqui. Eu separei em 81, ele chegou aqui com um ano e meio, ele é paulista. Chegou com um ano e meio. Então, pô, hoje ele está já... Onde está o Joãozinho? O Joãozinho está filmando em Los Angeles. Entendeu? Então, porra, também está trilhando um caminho lindo. Eu fico feliz pelos dois. Porra, agora como nunca, agora estou pertinho. Ainda tenho uma neta de 15 anos, linda, que resolveu tocar contrabaixo. Olha só! Caramba, velho! Que coisa, né? A música não tem jeito, né? Vai no sangue. A arte, né? Está no sangue, exatamente. De um modo geral, né? É. Cara, que demais! Que história incrível! E é muito bom ter ele por perto, né? E tem a coisa do... Das pessoas que são relacionadas com música também sentindo falta dele perto. Sim, sim, sim. E aí eu falei para ele, falei, bicho, vai ser duplamente prazeroso. Tem que estar em São Paulo, que engano com a gente, bicho. Porque, bicho, é legal você estar perto da galera que está tocando e tal. E são muitos fãs, né? Sim, tem muita coisa. Eu te digo uma coisa, olha só. Apesar de ter ficado pouco tempo em São Paulo, foi muito frutífero aquela época para mim aqui. Porque, olha, eu recebi um prêmio, isso eu tenho que falar, porque essas coisas não são divulgadas. Eu consegui um dos caras que eu trabalhei muito aqui, chama Chiquinho de Moraes. Um puta arranjador, puta músico, puta regente. Pô, vários projetos, nós gravei muito o Gingo com ele. E agora o Otávio Moraes está seguindo o caminho, mais ou menos, como arranjador. Está com uma caneta fabulosa, não sei o que mais. Bom, consegui fazer um contato, acenei para ele, Carlinhos, ele lembrou. Carlinhos, você está em São Paulo, que ótimo, não sei o que mais. Trocamos meia dúzia de palavras e encerrou o discurso dele assim. Carlinhos, você foi um dos músicos mais talentosos com os quais eu já trabalhei. Que demais. Ponto. Eu quero mais? Não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Chiquinho de Moraes. Chiquinho de Moraes, o último projeto que eu fiz com ele foi o prêmio Sony de música, uma homenagem ao Calbi, à Ângela Maria. 40 músicos no palco, ele regendo, fazendo arranjo. Puxa, um negócio seríssimo, com percussão de sinfônica, um negócio... Olha, aquilo foi uma aula. E, porra, de repente vem o cara e fala um negócio desse. É que, antes, quando eu era mais novo, eu tinha o maior cuidado com isso. Porra, eu elogio, não se fala, não dá para falar. Mas, bicho, agora eu quero que se dane, estou com 65, ladeira abaixo, eu falo mesmo. O cara, porra, o Chiquinho de Moraes, falou que eu fui um cara legal. Ele não falou que eu toco pra caramba, ele falou que eu fui um cara legal, com os quais ele já trabalhou. Porra, cara, isso é um diploma para mim, entendeu? Sensacional. Olha, eu vou te dizer uma coisa também, eu estou com 30 ainda, mas eu já ando falando também, já não estou mais nem aí, estou falando qualquer coisa também. Acho que chega uma hora que você não quer me saber mesmo. Eu sempre fui resistente, bicho. Olha, uma coisa, um aprendizado que eu estou tendo aqui também. Olha, na primeira semana, já tomei um susto, porque eu vim com um pé na frente e outro atrás. Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Na primeira semana, fomos fazer uma visita na Escola da Vera, fomos lá ver o Cristiano Galvão, o Cristiano Rocha e o Ramon Montanheiro, e o Vlad, que trabalham juntos ali, o Vlad com o Cristiano, e o Ramon tem uma sala ao lado. Na volta, pintou o primeiro Gui que eu fiz, substituindo o Tiago. Uau, que louco, ué. É. Aí, fui para Bauru, São José do Rio Preto, e do outro lado do telefone estava o maior sapatinho, entendeu? Foi para a estrada mesmo. Aí eu falei, pô, fala para o cara que tudo certo, bicho. Pô, estou aqui, estou na pista. Vamos fazer, vamos embora. Só fala qual é a roupa que... Não, mas é muito louco isso, né? Porque eu falei para ele quando ele veio para cá. Bicho, a gente vai precisar desmistificar um pouco, né? A imagem. É, porque é uma parada muito séria, né? É, porque as pessoas... Às vezes o cara, como meu pai, deixa de trabalhar porque as pessoas têm receio de chamar. Pô, será que o cara vai topar? Isso acontece em todos os níveis, né? Claro, em proporções diferentes, mas isso acontece muito, né? Às vezes, só de você ter uma gig fixa, a galera acha que você não pode fazer mais nada. É, exatamente. Às vezes, a gig que você está está sem agenda, você está todo lascado e ninguém te liga. Pois é, e rola aquela parada que ninguém está sabendo e o cara acha que vai te chamar porque acha que está na estrada, pô, o cara não vai ter tempo. É, exatamente. E aí foi muito legal. Ou não vai aceitar, né? Pela posição. É, e aí foi muito legal porque eu tive essa oportunidade. Eu falei para ele, falei, ó, vão rolar umas roubadas aí, mas eu acho que é importante para a galera ver que você está circulando e, de repente, pode abrir, né? Não, porque é uma situação muito complicada para mim, por saber da importância dele e de tudo que ele já fez. E, ao mesmo tempo, tentar me colocar no meu lugar, assim, de... Pô, eu me sinto no começo ainda, né? E eu acho realmente que eu estou. Mas, em certos momentos, eu acho que isso pode ajudar, sabe? Ele tocar com uma galera mais nova, que não, de repente, tem a estrada que ele tem. Sim. De repente, para desmistificar isso. Então, querendo ou não, ali... Eu acho que você tem razão. Isso já está acontecendo. É, então, tipo... Você tem razão total. E aí é engraçado quando eu ligo para a galera e falo, ó... Eu não vou poder, mas... Mas eu vou te mandar. Eu vou te mandar um sub. A última... Não, e a última foi super importante para mim, porque eu fui fazer um som que eu não tenho o hábito de fazer, tocar blues com o Adriano Grimberg. Oh, Adriano incrível. Era para ele, era para ele. Aí, rolou uma indicação, o cara me ligou no sapatinho, não sei o quê, e acabou que foi... Festival de Santos, Festival de Jazz em Santos. 100, 15 dias, mais ou menos, né? É, isso aí. Bicho, foi super legal. Foi super legal. Que demais. Porra, e os meninos lá do Rodrigo e o Fabá... O Fabá, guitarrista, né? Porra, os caras com energia tão boas, bicho. Porque, porra, eu ali vendidasso, porque fizemos um ensaio. Aí, eu falei, ajuda aí, ajuda aí, que eu estou na aba, estou na aba. Não deu outra, bicho. Aí, resultado, já tem mais uma data para fazer com ele. Tiago, agora é o seguinte, bicho, você tem que tomar cuidado para o cara já não te ligar e falar... Bicho, tem uma data que... Tem como você mandar seu sub? Seguramente não. Olha, todos, todos que eu ouvi uma indicação, eu fui fazer sub, todos eles adoram. Você sabe que a gente não toca, assim, tanto, mas a gente ganha pelo marketing. Ah, mas é. Tem que ser marqueteiro. É aquele... É aquele seu dono da bola. A gente é o gente boa do trampo, que todo mundo gosta. Não, mas é muito legal, assim, porque... E, bicho, é... Para mim, é uma felicidade, assim, poder estar proporcionando isso. Sim. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto